Professor Alexandre, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho com o professor Alexandre sobre psicologia da educação 2 e sua importância dentro da pedagogia. Professor Alexandre. Boa noite, pessoal. Me sinto um pouco mais à vontade com esse encontro, porque a gente pode aquecer um pouco melhor a relação na conversa do que só os textos ou os vídeos frios e unilaterais, sem um encontro. Então, fico pensando que esse encontro pode ser bastante importante, pode ser não, é bastante importante para a gente dirimir algumas dúvidas ou encaminhar soluções para dúvidas que vocês já têm ou já estejam trabalhando com alguma questão e precisem de algum aprimoramento. A vontade dessa disciplina tem muito a ver com a primeira disciplina, que ela se organiza de forma, a primeira, Psicologia e Educação 1, de maneira mais de apresentação, de uma forma mais de apresentação do cenário da discussão entre psicologia e educação. O foco desta é especificamente pensar a aprendizagem. Como nós seguimos a orientação vigotskiana, pretendemos, nessa disciplina, construir um caminho que possibilitasse a vocês um suporte para poder pensar a realidade a partir de um referencial mais consistente, mais bem elaborado, com textos que possibilitem a vocês a riqueza e a grandiosidade, o contato com a riqueza e a grandiosidade da obra vigotskiana. Por mais que a gente tenha trabalhado vigotsk e piagena primeiro, eu faço o resgate disso, acho que é importante a gente lembrar que são dois referenciais muito importantes, são muito relevantes, alguém disse que o áudio está bem ruim e está travando. Vamos para a parte técnica. Viu, Valda, nós não temos os nossos retornos aqui. Faz o seguinte, querida, você fecha todas as suas abas das redes sociais, até do Moodle, certo? E só deixa o ambiente, que nossos retornos estão tudo certos, tudo bem? Ah, obrigada, Miriam. Valda, você já tem o retorno de uma outra aluna, tá bom? Muito obrigada. Se precisar, estamos à disposição. Professor? É, o importante é que a gente se comunique bem. A ideia, então, de resgatar o Piaget, é que Piaget e Vigotsk são dois referenciais muito importantes ainda. Não temos a superação da obra vigotskiana. Algumas pessoas comentam muito sobre o Valon, que tem um trabalho mais voltado para as questões dos afetos, das questões neurológicas, mas dentro do repertório vigotskiano, a gente tem, da teoria histórico-cultural, a gente tem o Lúria, temos o Leontiev com a teoria da atividade. Então, temos vários pensadores que compõem o cenário da teoria histórico-cultural que sustentam tranquilamente a postura e a posição teórico-metodológica e, vou dizer, política-educacional no processo pedagógico, na pedagogia. Então, tanto a psicologia como a pedagogia dialogam com esse referencial, no caso da pedagogia com o Saviani, na pedagogia histórico-crítica, que vai beber, óbvio, no vigotsk. Quando a gente avança um pouco mais na disciplina, falando um pouco sobre o Ausubel, eu entendi que era importante vocês tomarem contato com uma obra que é uma referência histórica da construção da aprendizagem significativa, dos mapas conceituais, do diálogo com o processo de aprendizagem, com o sujeito de aprendizagem, qualificando esse processo para além das aprendizagens mecânicas. E a gente vê isso muito nos cursos de línguas, que eu via muito os cursos de línguas sendo dados a partir da aprendizagem mecânica, que vai beber um pouco lá no behaviorismo, no skinner, em pensadores mais mecanicistas. Então, a gente tem aí uma perspectiva interessante do Ausubel, que é um sujeito que não dialoga com o vigotsk diretamente, mas nós vamos encontrar a perspectiva do significado, do sentido da aprendizagem, do significado das palavras, do significado das relações em vigotsk, porque a gente está falando de cultura. A gente está falando de um processo mais amplo do que necessariamente a aprendizagem do sujeito, da criança, do indivíduo, como se fosse separado. E, nesse sentido, a gente dá o salto para retomar o vigotsk, pensando como o processo da aprendizagem para ele é fundamental. E aí, acho que tem uma coisa de uma beleza no pensamento vigotskiano, que é a origem do pensamento do vigotsk. Ele surge, a sua teoria surge, junto com pensadores como Macarenko, como Luria, Leontiev, e tantos outros russos, no processo pós-revolucionário da União Soviética. E aí, eu gostaria que as senhoras e os senhores deixassem de lado as bandeiras políticas e entendessem que nós estamos falando de educação e formação de uma nova sociedade. Ou seja, como que a educação pode proporcionar sinais, caminhos, orientes, horizontes e orientes, no sentido de orientar a perspectiva de uma nova humanidade, uma nova condição humana, em que nós não precisemos usar da força física, da força bruta para poder vencer nas nossas pelejas da vida. E que as pelejas da vida sejam cada vez mais suaves e mais leves, porque a gente se reconhece como seres humanos. E tem uma fala bastante naturalizante que diz assim, ah, mas não é possível a gente dialogar nisso dessa forma, porque o ser humano sempre foi desse jeito e sempre será. A gente chama isso de síndrome de Gabriela, toca aquela musiquinha, eu nasci assim, eu cresci assim, não tem jeito, eu vou morrer assim. Isso nós chamamos de naturalização, é da ordem da natureza. E nós não somos da ordem da natureza, nós somos da ordem da sociedade. Nós nos formamos a partir do encontro com a sociedade, do encontro com a cultura, que é transmitida por outros seres humanos. Então, o que está faltando na análise que a gente faz é mais humanização, mais processo de leitura, mais processo de crítica e de entendimento de como se dá o ponto de relações entre seres humanos. E a escola é um local privilegiado, a educação é um dos locais privilegiados. Não dá para dizer que a escola será o único caminho para a solução dos problemas da humanidade, porque senão a gente cria um repertório da escola redentora. E nós não queremos uma escola redentora, nós queremos uma escola revolucionária, uma escola que proporcione revolução do pensamento, revolução das consciências, revolução dos afetos, para uma condição humana melhor, ou seja, onde nós nos respeitemos. E aí tem uma expressão do Boa Avertura Sousa Santos que eu gosto muito, que é de dialogar pela diferença. Quando a diferença nos impõe um processo de exclusão, nós temos que lutar contra essa diferença, esse modelo de diferença. Quando a diferença nos afirma lugares de identidade, nós temos que privilegiar essa diferença. Então, lutar contra a diferença excludente é resgatar políticas compensatórias, trabalhos na lógica da equidade. E o Vigotti proporciona isso quando ele traz o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é encontrar até onde o sujeito já aprendeu, até onde ele já chegou. E com o agente mediador, e aí é muito importante que a gente entenda que o agente mediador somos todos nós. Todos nós que em algum momento pretendemos ensinar alguém. E esse ensinamento não é daquilo que nós desejamos, daquilo que nós acreditamos só. Mas é aquilo que se articula com o que há de mais amplo e de melhor na nossa cultura. E isso não é juízo de valor. Nós estamos dizendo que o que é melhor para a cultura é aquilo que vai possibilitar a formação de um ser humano mais humanizado. Porque, lembrando, nós não nascemos humanos. Nós nascemos como projetos de humanos. E aí eu quero fazer uma discussão científica. Podemos discutir isso em um outro lugar, com outras fontes, com outras origens. Mas aqui, no campo da ciência, nós nascemos como projetos de seres humanos. Tanto que tem um filme chamado Enigma, de Kaspar Hauser, que é muito importante para a gente entender que aquele sujeito não é um ser humano. Ele é um projeto de ser humano. Ele vai ser humanizado quando ele entra em contato com a sociedade e quando ele entra em contato com outros seres humanos e se constrói. E é construído como ser humano. E, a partir de então, ele pode dialogar com os outros seres humanos. Então, daí ele vai ter uma linguagem, vai ter um pensamento lógico, vai estabelecer as relações afetivas, vai usar a sua coordenação motora, vai direcionar o seu pensamento, vai organizar a sua consciência. Então, todo esse processo que nós vamos chamar de funções psicológicas superiores, só acontece porque existe uma atividade. Atividade é o homem transformando a sua própria sociedade, transformando a si próprio num processo dialético contraditório. Então, ao mesmo tempo que a gente transforma a sociedade, a gente se transforma. Quando a gente se transforma, a gente também transforma a sociedade. Então, é um movimento extremamente rico, complexo, não é simples. Tanto que eu digo no final do mapa, o aprendizado pode ser um processo doloroso e, às vezes, frustrante. Mas a gente não pode perder de vista que é esse aprendizado que vai nos gerar desenvolvimento, que vai nos gerar transformação. E essa é uma base fundamental do pensamento vigotskiano. E quando nós estamos pensando a formação dessa aprendizagem qualificada, porque não é qualquer aprendizagem que gera bom desenvolvimento. Então, nós temos que ter uma aprendizagem que direcione o desenvolvimento da criança, do aprendiz, da aprendiz, do sujeito, das nossas aprendizagens, dos nossos desenvolvimentos. Então, não é qualquer aprendizagem. Então, a gente tem que pensar que conteúdo será esse e para que será administrado esse conteúdo. E isso é fundamental, porque nós partimos do pressuposto de que há um direcionamento necessário, que há uma intenção no fazer docente. E essa intenção está conectada, de novo, com os aspectos mais elaborados e mais humanizados e humanizantes da cultura geral. Então, voltando para a síndrome de Gabriela, ok, os seres humanos usaram da força para poder se sobrepor uns aos outros. Mas faz bastante tempo já isso, né? Faz bastante tempo que a gente só tinha esse recurso. Que a nossa linguagem era muito frágil, que a nossa organização do pensamento era muito frágil, que a organização social era muito frágil. Faz muito tempo, milhares de anos. A grande questão é, nós estamos valorizando a cultura humana da humanização? Então, nós não estamos querendo falar de sujeitos fracos. Nós não estamos pensando que os sujeitos só devem ser fracos. Não é isso. É que a força tem que vir agora de uma outra organização, que é da organização do argumento, da organização do pensamento, da organização da consciência, da organização da linguagem, da organização da memória, da direção das atividades. Vamos pegar um exemplo aqui. Situação de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas vezes, ou a enorme maioria das vezes, a criança não tem patologia nenhuma. Até porque a gente milita, nós acreditamos no nosso grupo, que não existe essa patologia. Ela foi inventada. Para isso, eu sugiro que vocês busquem lá na primeira disciplina e algumas orientações da segunda disciplina, a professora Maria Aparecida Afonso Moisés. A história não contada dos distúrbios de aprendizagem, como a medicina e a indústria farmacêutica se juntaram para poder construir novas patologias a partir de remédios que não vendiam. Então, basicamente, a lógica é essa. É uma lógica de marketing, não é uma lógica de saúde. Quando nós vamos trabalhar com crianças supostamente hiperativas ou desatentas, nós vamos encontrar, na teoria histórica e cultural, suporte para poder pensar isso, porque a atenção é direcionada. A gente aprende a direcionar a nossa atenção. Então, entre ficar aqui conversando sobre a matéria às oito e meia da noite e ir para o cinema, quem tem cinema, talvez seja mais interessante ir ao cinema. Ou seja, eu posso direcionar a minha atenção para onde vai. Eu posso estar aqui assistindo a aula, conversando com o professor, com a professora ou com os colegas, mas pensando em outra coisa. Nossa capacidade é muito grande. A gente consegue fazer isso ao mesmo tempo, dar atenção para uma coisa e para a outra. Mas qual é a atenção principal? É no bolo? É na comida? É no vinho? No refrigerante? No suco? Na criança que está aqui perto? No que está a nossa atenção principal? Então, pensar nisso faz toda a diferença, porque a gente começa a entender que as crianças passam pelo período de desenvolvimento, e aí é o texto da Marilda Fassi. Boa noite, Relis. Tudo bem? Quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Seria bastante bacana. Acho que é importante. Eu estou aqui fazendo uma apresentação, e eu gosto demais de falar disso. Então, se vocês deixarem, eu fico aqui até umas duas da manhã falando com vocês, que foi o que aconteceu ontem com o professor, que a gente ficou até as duas da manhã conversando sobre o Vibaski. Não? Bom, qualquer coisa, escreve aí, Elis. Então, voltando. A ideia de a gente poder controlar as nossas atenções, já volto para a atividade dois, Elis, só um minutinho. A gente tem condições de promover atividades volitivas. O que quer dizer isso? A gente tem condições de direcionar a nossa atenção e a nossa atividade. Então, o controle da possibilidade de direcionar para onde a gente vai focar, direcionar a nossa atenção, faz toda a diferença. E isso é ensinado. Isso é aprendido. Isso não nasce com a gente. Então, a gente consegue pensar que compor esse cenário é um cenário que depende muito do momento histórico que a gente vive. Vamos pensar aqui uma situaçãozinha. Já estou chegando aqui na atividade dois para poder retomar com você, tá, Elis? As crianças hoje assistem YouTube, assistem filmes da Netflix, assistem ter um computador aberto. Então, vocês estão com três estímulos ao mesmo tempo e não contam de explicar para a gente o que está acontecendo nos três. Eu seria incapaz. A minha geração não deu conta de trabalhar essas múltiplas atenções. Mas, por outro lado, a gente desenvolveu outras formas. Eu gosto de usar um exemplo muito bonitinho que um amigo me questionou uma certa vez, que é quando eu estava tirando carta de motorista, carteira de habilitação, e ele perguntou assim, você já consegue cumprimentar as pessoas e dirigir ao mesmo tempo? Ou seja, você já tem atividade mecânica da direção o suficiente para poder desviar a atenção para cumprimentar um amigo, uma pessoa que está passando na rua e não fazer bobagem enquanto dirige? Ou seja, aprender a direcionar a atenção. Essa é a grande chave do momento. Então, deixa eu só localizar aqui, Elis. Só um minutinho. Pessoal, durante a web, vocês podem fazer perguntas e dúvidas e situações de discussão da disciplina, sem problema nenhum. Obrigada, Zéias. Na sequência, o professor irá responder para essa dúvida. Obrigada, Miriam, também. Na sequência, o professor irá responder sobre aprendizagem mecânica e significativa. Acho que temos quatro questões também, professor. Primeiro, vamos da Elis, sobre atividades. Deixa eu falar, então, da viagem para os... Deixa eu não perder aqui. Está vendo? Atenção. Tem um computador aberto aqui, que eu tenho que usar a memória para poder lembrar da atividade certinho e pensar aqui com vocês. Vamos lá. Vou voltar aqui para o momento presencial. Eu acho que a definição do momento presencial depende muito do nosso encontro hoje. Se vocês entenderem que vai ser importante o momento presencial, a gente mantém essa proposta. Se não, seria só a entrega do relatório mesmo, junto com a atividade de articulação do texto com a teoria, com o pensamento da montagem do plano. Sobre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, vamos lá. O Ausberg vai trabalhar com a ideia de subsunçores. Então, ele vai trabalhar com o campo, como se diz, o campo cognitivo. Então, ou seja, existe um campo de conhecimento onde as coisas são adquiridas, os conhecimentos são adquiridos. Esses conhecimentos vão criando pontes de referência para novos conhecimentos. A aprendizagem significativa vai articular esses pontos de referência, também levando em conta aquilo que é do interesse do sujeito. Ou seja, se eu vou proporcionar uma atividade, eu tenho que pensar o que é interessante para esse sujeito. Mas aí, cada sujeito vai ter um interesse diferente, mas eu preciso trabalhar o mesmo conteúdo. Vou trazer uma situação prática. Você entra em uma sala de aula e vai querer trabalhar alfabetização com uma criança. E aí, essa criança encontra um carrinho de bombeiro e vai brincar de incêndio. Como é que você pode articular, por exemplo, uma brincadeira de jogo com aquelas caixinhas ou plaquinhas de letras e números com a criança que quer incendiar tudo? Então, vamos brincar que letras e números são casinhas, quarteirões, ruas, e que a gente precisa formar palavras que vão ser incendiadas. Ou seja, são possibilidades que têm a ver com o interesse da criança. Então, eu articulo o interesse da criança com a minha intenção de formação. A aprendizagem mecânica, basicamente, é a memorização tabuada. Dois vezes um, dois, 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 dois. Ou seja, eu decoro mecanicamente e não encontro o significado e não encontro qual é a importância dessa atividade de aprendizagem. Eu não consigo pensar quais são os processos que levam ao raciocínio dessa organização matemática, lógico-matemática, por exemplo. Então, se eu explico o processo e percebo o que é interessante para cada criança, trago esse universo próximo daquilo que eu quero ensinar. Tá bem? Não sei se fica claro para vocês. Sobre o envio do relatório, quem que perguntou aqui foi o Zéas. O Zéas, eu fiz uma descrição do modelo de relatório pensando muito numa forma de... como se fosse uma finalização mesmo do trabalho onde vocês pudessem aproveitar essa atividade e fazer um funcionamento para vocês, não para mim, não para os tutores. Como vocês poderiam se organizar nesse trabalho a fim de fazer uma recuperação como se fosse uma síntese mesmo do trabalho como um todo. E aí, é óbvio que vocês vão dar um colorido que é de vocês. Ou seja, como vocês estão se orientando. Então, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão para que vocês possam, então, dizer, olha, veja, o que o Vigotsky diz, o que a Marilda Face diz, o que a Marisa Meira diz, são interessantes, são coisas importantes para o meu processo de formação para que eu possa pensar a minha prática da maneira A, D, C ou D, a partir do referencial teórico. Então, vocês se aproximarem, a gente tem uma fragilidade nesse movimento, nesse encontro que a gente tem, dessa vivência mais calorosa, vamos dizer assim, mais próxima. Então, eu penso que vocês vão ter que decidir se a gente vai ter um encontro presencial ou não. O que eu tinha pensado era de a gente fazer uma atividade no encontro presencial onde vocês mostrariam os planos de vocês, em que vocês dariam para a gente ou apresentariam entre vocês como vocês conseguiram articular teoria e prática. Ou seja, como a gente consegue localizar o período, o momento que a criança está passando pelo seu desenvolvimento, que crise ou que atividade principal é localizada naquela faixa de desenvolvimento e que tipo de atividades eu posso aplicar. Então, por exemplo, as crianças estão se organizando de maneira muito mais dinâmicas em termos intelectuais. Então, a gente consegue perceber que as crianças, hoje com um ano e meio, por exemplo, conseguem produzir frases extremamente organizadas e lógicas que, há cinco anos atrás, a gente podia crianças fazendo. Ou seja, as crianças estão revolucionando o mundo ao mesmo tempo que nós estamos revolucionando o mundo das crianças. É dialético, tem uma contradição, tem um movimento acontecendo. Então, fruto do quê? YouTube. Da internet como um todo. Eu falo do YouTube porque as crianças estão acessando muito o YouTube. Elas conseguem localizar o que elas querem, elas escolhem, mesmo sem saber ler, elas sabem que imagens representam aquilo que elas se interessam. E elas conversam sobre isso na escola. Crianças de quatro, cinco anos conversam sobre o que elas assistem no YouTube na escola. Ou seja, a nossa função como pais e professores e professoras, mães, é muito maior hoje o papel e a preocupação porque a gente tem que estar atento que conteúdos são esses. Nós vamos deixar as crianças assistirem, por exemplo, o programa de um sujeito que só faz propaganda de brinquedo? Ou não? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está deixando a criança assistir o YouTube. Porque o YouTube hoje, no celular, no tablet, é a Xuxa de antigamente. E a criança ficava sentadinha, a gente ficava sentadinho, eu, pelo menos, sou muito mais velho que vocês, ficava sentadinha assistindo o Xuxa e passava a manhã toda. Ou antes disso, na sessão desenho, a gente assistia o dia inteiro. Era muito passivo. E hoje o criançado pode dar like, pode fazer isso. Eu conheço uma criança de cinco anos, de onze meses, que pega o celular da mãe e fica fingindo que é uma YouTuber. O jeito de falar, postura física, a organização das ideias é muito rica para uma criança de cinco anos, de onze meses. Ou seja, há um extrapolar do pensamento piagetiano, por exemplo. O Vigotti vai dizer, não importa o período, qual é a atividade principal que está sendo direcionada e a gente tem que localizar isso. Junto com a atividade principal, as atividades paralelas, as atividades circundantes, as atividades subjacentes. Então, quando a gente começa a localizar isso, a gente vai fazendo a avaliação, e aí é fundamental a expressão avaliação e não diagnóstico. Nós não somos médicos, nós não vamos lá para fazer diagnóstico. Vocês não serão psicólogas e psicólogos. Fortaleçam o papel de vocês como pedagogas e pedagogos. Vocês têm muito... Já respondo, Pâmela. Vocês têm muito a dizer do lugar profissional de vocês. Nós, a psicologia, damos suporte para vocês a entenderem esse processo de desenvolvimento. A gente dialoga juntos. Então, a psicologia traz essa contribuição. Pâmela, metodologicamente, o que for da composição do texto, inclusive, as referências fazem parte das laudas. Então, de quatro a oito laudas, contando com introdução, desenvolvimento e referências. Está bem? Os anexos que vocês quiserem colocar ou alguma outra coisa que vocês tenham criado, podem colocar por fora. Mas é interessante que vocês consigam desenvolver as ideias. Eu pedi esse conjunto de laudas por conta de uma instrumentalização mínima de ideias. Se você consegue organizar o pensamento de maneira bastante rica, com bastante exemplos, e trazer... Vocês têm aí um conjunto de números, de textos bastante interessantes. Tem o vídeo do Pink Floyd, que eu pedi para vocês assistirem, fazerem articulação com o quadro sintético dos conceitos, das ideias. Mas o quadro sintético não precisa ser necessariamente um quadro, mas é um cenário. Que cenário é esse que vocês estão localizando a partir da leitura que vocês fizeram dos textos apresentados e das pesquisas que vocês realizaram? Então, voltando para a pergunta da Elis, para o comentário da Elis. Sobre as teorias das aprendizagens, pensar em aprendizagem significativa. Como que a gente dialoga com o texto do Ausubel, dialogado pelo próprio José Augusto Pontes Neto, e o artigo da Rosa Maria Cavalcante, sobre aprendizagem significativa e avaliação, dão suporte para vocês pensarem que lugar que aquele professor ocupa na relação com seus aprendizes. É uma aprendizagem mecânica que está posta ali ou é uma aprendizagem significativa? Que conceitos que estão sendo dialogados ali? Então, quando ele fica repetindo que não sei o tamanho da coisa, que mede não sei quanto por não sei quanto, que vai dar o resultado X. Ele fica repetindo isso. Isso proporciona uma aprendizagem significativa? Esse é um modelo de aprendizagem significativa? Essa é a discussão que eu gostaria que vocês fizessem. E o videoclipe, ele é um videoclipe clássico, quem puder assistir o filme, se prepare, porque é um filme bastante impactante, mas que possibilita a gente pensar a construção e a condução do ser humano na sociedade. Então, quando eu peço para vocês realizar as leituras e fazer o apontamento destacando as características da teoria e como pode ser utilizado para nortear avaliações, ou seja, uma boa estratégia seria criar um quadro sintético e descritivo. Como que os conceitos aos humbelianos, como que os conceitos da aprendizagem significativa, então, os subsulsores, os pontos de ancoragem, o campo cognitivo, como que tudo isso ajuda vocês a pensarem um processo de avaliação? E essa avaliação vai servir para quê? Para resgatar a memorização? E aí o Paulo Freire arrebentou com isso quando a gente chama isso de educação bancária, onde a gente deposita, 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 deposita conteúdo, aperta um botãozinho, aperta o botãozinho, e a criança devolve, como no caixa eletrônico, como na boca do caixa, ele devolve aquilo que foi depositado. Isso não é significativo. É uma estratégia de passagem da informação, que é o que a gente assiste muito hoje. Passar horas, correr do dedinho para ver o Facebook, o Instagram, sei lá mais que rede que existe hoje. O que você aprende, de fato, ali? E como você se transforma para além daquilo que você já é, adquirindo tanta informação? Essa informação vira conhecimento? Ela se transforma em conhecimento? Ou seja, transforma vocês? Me transforma? Essas perguntas a gente tem que se fazer. Então, localizar esse movimento de como os conceitos... E aí, acho que é uma coisa que é fundamental nessa disciplina, é pensar os conceitos. São os conceitos que nos orientam. São eles que nos deslocam para um pensamento mais elaborado e menos bruto, menos concreto no dia a dia, menos cotidiano. Ele faz com que a gente pense o cotidiano para além do cotidiano, para além da repetição. E aí, volto lá para a síndrome de Gabriela. Eu não me contento com isso. Eu me pergunto se é possível pensar algo além disso. Não sei se respondi, Elis, Pâmela, Sandra, Joséias. Manifestem-se, me ajudem aqui nesse processo que está quase unilateral. Bacana que temos 40 pessoas online participando. Acho que bacana se vocês puderem também dizer o que vocês acharam do material, se foi difícil, se vocês conseguiram se apropriar, fazer essa ponte com o que nós estamos conversando aqui. Tomem como pressuposto que sempre que vocês forem ler alguma coisa desse material que eu passei, a ideia é como transformar aquele cidadão aprendiz, aquela cidadã aprendiz em uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E um ser humano melhor é aquele que respeita os seres humanos, é aquele que compreende a construção de uma sociedade mais igualitária, menos deficitária, menos vulnerabilizadora, que crie menos situações de exclusão, que crie menos situações de violência. O plano estratégico de ação, eu pensei que vocês pudessem construir isso como uma forma de diálogo com a realidade. Então, vejamos. Existem diferentes momentos do desenvolvimento humano. Então, a gente tem lá uma situação mais próxima. Eu não mandei o quadro sintético. Eu pedi para vocês construírem um... Lidiane. Boa noite, Lidiane. A ideia é vocês construírem esse quadro. Quando eu falo quadro, é um mapa, é um panorama, uma situação. A gente chama de quadro. Não precisa ser um quadro mesmo com quadradinhos. É mais a gente pensar conjunto de ideias que estão presentes nos textos. Só um minutinho. Desculpa. As ideias que estão presentes nos textos e como é que elas ajudam vocês a entender o processo de avaliação e como que o vídeo ajuda vocês a pensarem a composição do cenário educacional que vocês participarão daqui a algum tempo. Voltando, a gente pensar o plano estratégico, Solange, é que vocês possam possam organizar o conjunto de 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 ações como se fosse atuar em sala de aula. Não é um programa para o ano, mas um programa para uma determinada atividade. Supondo, você vai trabalhar numa creche e aí você quer trabalhar com o conceito de mediação em Vigotsky e zona de desenvolvimento proximal. Aí você precisa pensar que faixa etária de crianças que você está trabalhando ali na creche ou na SEMEI, por exemplo. O que se espera dessas crianças a partir daquilo que você avaliou? O que elas já sabem fazer? Então, por exemplo, uma brincadeira de passar no túnel. Ou seja, tem que engatinhar pelo túnel, o túnel, aquele tubo de tecido com aquelas argolinhas, as crianças passam por ele para chegar do outro lado. Qual é a motivação da criança para passar pelo túnel? Você tem que localizar, você tem que verificar. o que é interessante para a criança? Deixar alguma outra coisa do outro lado? Deixar outra criança? Como é que as crianças vão brincar? Então, tem que deixar livre. Elas vão entrar pela direita e sair pela esquerda? Vão entrar pela esquerda lá na frente, aqui atrás? Qual é o caminho que elas vão fazer? E isso você vai usando como recurso avaliativo. E pensando como elas estão utilizando dos recursos presentes. Quais são os recursos presentes? Fundamentais no cenário. O encontro humano. Outras crianças podem ajudar. Então, aquela menininha ou aquele menininho que entrou no túnel e ficou lá chorando porque não consegue sair, porque não encontra saída ou porque outra criança sentou na frente dela e ela não consegue caminhar. Como é que a gente soluciona isso? Joga para a criança. Ah, fulano, como é que você pode sair daí? Seu amiguinho pode te ajudar? Quem que pode te ajudar? Você vai verificar quem é a outra criança que já tem domínio sobre o conteúdo a ser resolvido, a situação a ser resolvida? Como é que ela usa? Que recursos que ela usa? E como é que a outra criança se apropria? Como é que ela internaliza esse processo? Como é que ela se transforma a partir disso? E, por exemplo, se ela vai utilizar isso para outra criança? Então, ou seja, esse é um plano que vocês podem traçar para poder chegar a essa situação. Então, eu estou dando aqui um exemplo já com começo, meio e fim. Então, como é que vocês vão pensar isso para uma criança que está lá com seis anos, com oito anos de idade? Que atividades serão voltadas? E aí, pessoal, YouTube, Internet, Google, Google Acadêmico, Cielo, são as bases de conhecimento que vocês têm disponíveis hoje que ajudam vocês a complementarem. Então, pesquisar sobre os conteúdos, pesquisar sobre textos e práticas e conteúdos outros é fundamental. Pâmela, como um mapa mental, o que você está chamando de mapa mental? A ideia é a tradução dos conceitos e a organização deles numa... Isso, Isabel. Muito bem. Muito bem, Isabel. A Isabel está perguntando sobre o planejamento da aula. Se o plano de ação pode ser como planejamento de aula. Isso. Mas que ele seja rico, que ele traga essa riqueza da possibilidade da vivência, direcionado para um conjunto de pessoas que são os aprendizes e as aprendizes com quem vocês vão trabalhar. Está faltando alguém aqui para eu responder? Será? Sandra, Solange, ok. Isabel, dá um retorno, se está ok. Então, a Pâmela, voltando, Pâmela. Então, o quadro que eu estou chamando de síntese, de mapa, como você está dizendo, é isso, como essas ideias, como esses conceitos se organizam. Então, e como é que você se apropria? Como é que você se apropria? Então, cada mapa, cada plano é muito pessoal, é muito único. Então, cada um de vocês vai entender os conceitos de uma forma diferente ou não vai entender. E aí, a gente está aqui para perguntar, está aqui para conversar, para tirar dúvidas, escrevam, perguntem, a gente vai fazendo esse trabalho juntos. e, por favor, não se cobrem demais no sentido de achar que, já volto aqui, Solange, de que vocês têm que acertar 100%, acho que é muito mais o processo. Aí, eu vou trazer o Piaget, a tentativa de erro, o erro é uma tentativa de acerto. Então, às vezes, esse movimento de fluxo e refluxo, de ida e volta, também é importante para a gente poder localizar por onde que nós estamos transitando na lógica do nosso conhecimento. Isso, Solange, então veja, coordenação motor e equilíbrio. Com que faixa etária você está pensando? Acho que aí é bacana. Então, parece que tinha uma galera aí de Laranjeiras do Sul presente, então, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa conversa. A construção dos jogos, a produção das atividades também pode acontecer em grupos, pode acontecer com crianças em situação de um encontro na sala de aula. Sandra, bacana, bacana você trazer essa condição do inusitado. É importante localizar, talvez fazer uma pesquisa complementar sobre os ciclos educacionais. Então, o primeiro ciclo, o ensino fundamental 1 e 2, as CMEIs, onde é que elas se encontram, o ensino médio. E aí, quando você localizar isso, você fala assim, ah, esse público me interessa. E aí você pode voltar para o texto da Marilda Fácea, para o texto da Lígia Marcia Martins, para os materiais, e buscar outros, inclusive, que ajudem você a entender o que esperar, não rigidamente, mas o que poder esperar das crianças naquela etapa, naquele período do desenvolvimento, naquele período da vida. Vamos chamar período da vida, não período do desenvolvimento, período da vida. Porque cada uma está num período diferente, pensando pelo Vigote, que esse período não é um período etário, mas é um período de desenvolvimento, ou seja, da relação com o mundo, da relação com a sociedade. Então, isso ajuda muito. Então, se você, voltando lá para Solange, então, Solange Pré 1, nós estamos trabalhando com crianças muito pequenas. Então, que tipo de material você vai oferecer? Vai traçar uma linha? Para isso, você precisa avaliar, essas crianças já sabem andar com tranquilidade, já tem o desenvolvimento do andar, todas elas têm, não têm, quem tem, quem não tem. E aí, você identificando essas características, você pode proporcionar e promover atividades direcionadas, para um conjunto de crianças e para outro conjunto de crianças. Lembrando que a ideia é avançar, evoluir, transformar. Então, crianças que talvez ainda tenham alguma dificuldade é como atuar como mediadora trazendo recursos para que essa criança avance nesse processo. Vocês não vão necessariamente aplicar isso, mas é pensar como. Então, pensar em situações de crianças que tenham dificuldades para equilíbrio, para coordenação motora, o que é esperado em termos de coordenação motora e equilíbrio nessa faixa de escolarização. Com isso, você mapeia, você avalia. E, uma vez avaliado, você consegue atuar e direcionar a atividade. Lembrando que a atividade é um conceito fundamental da ação do homem sobre o mundo. Então, ou seja, sempre entendendo que a atividade da criança é uma atividade transformadora. Ela está transformando o ambiente e se transformando junto com vocês, mediadoras e mediadores. Está bem? Não sei, Sandra, se ficou um pouco melhor. Solange? Alguém mais quer participar? Não tenho vergonha. Oi, José, vou dar uma lida aqui. Espera aí. Espera aí. Oséias, eu entendo, entendo plenamente o que você está dizendo e estava até conversando aqui com os colegas da organização nesse sentido. Eu fico pensando também que o encontro presencial seria muito importante se fosse percebido por vocês como algo que vai enriquecer o trabalho de vocês. Ou seja, ao apresentarem os planos, fazerem essa troca. Talvez a gente possa pensar que esses planos possam circular de alguma maneira virtual. Eu não sei aí como que seria possível instrumentalizar isso. Talvez mais uma web ou um fórum, alguma coisa assim. Não sei. O chat é. Então, não sei. Acho que vocês podiam sugerir também uma forma. Mas eu acho que vai... Espera aí, Miriana, que eu não consegui ler aqui. ajuda aqui. Entendi. Eu vejo com muita tranquilidade a não participação de presença com vocês. Acho que é tranquilo. eu me coloco à disposição se vocês quiserem marcar uma outra web, porque agora vocês estão se aproximando mais do material e essa coisa toda. A gente pode pensar isso juntos. Eu não sei qual o tamanho da flexibilidade do processo. E aí é técnico. Eu já não domino. Eu não sei como a gente pode pensar isso. Não sei. Não, eu não pensei prova, Valda. Boa noite. A ideia é a gente pensar realmente o relatório e esse plano com os processos avaliativos. Pessoal, sobre a questão das datas de envio, vocês podem mandar às tutoras mandar uma mensagem para a coordenação da professora Sandra e da professora Marisa. Elas conversam entre si. Pode ser? e a gente pode ter mais webs se for possível nesses fóruns. Eu posso abrir o microfone para os alunos e eles podem conversar um a um com o professor. Tem essa possibilidade, tá? Beleza? Antes de mais, eu vou fazer uma colinha para vocês, para vocês verem como é importante a interdisciplinaridade. A disciplina da professora Regiane, ela fala nessa perspectiva de Vygotsky, uma atividade. a disciplina da professora Sandra Regina Pietribon de Matemática também dá uma atividade numa outra concepção do autor a qual não me lembro e a professora Neuci também. Vou dar uma colinha para vocês, tá? E fica interessante vocês colocarem, fazer essa interdisciplinaridade com o professor porque nas três disciplinas existem datas, existem idades diferentes e que elas propõem atividade nessa perspectiva que o professor Alexandre colocou aqui com os autores, tá? Só uma colinha, né? O que eu pensei aqui, pessoal, para a gente poder acho que qualificar um pouco mais a nossa conversa e a gente montar, acho que são quatro polos, é isso? pessoal, o que a gente pode fazer nessa atividade? Vocês enviam o trabalho para o professor, o professor dá uma olhada, não sei se vocês fazem em grupo, como é que vai desenvolver, o professor tem esse material e depois ele comenta aqui nessa web o material do grupo ou o que fazemos por polo. Nós tivemos uma atividade bacana do professor Erivelto de PPI, que é projeto pedagógico integrado que tinha uma atividade prática e nós fizemos uma web por polo, ela foi muito frutífera porque o pessoal trocou ideia de trabalhos diferenciados que às vezes vocês não podem se encontrar mesmo estudando no mesmo polo mas em localidades diferentes e de repente essa atividade pode ser feita assim, vocês mandam o trabalho para o professor, o professor dá uma olhada, faz algum comentário e depois a gente conversa aqui, o professor, esse trabalho do polo tal teve essa extensão nessa, acho que nessa Vigotsky assim, aplicou essa atividade, essa atividade por exemplo poderia ser feito dessa maneira, ele fez assim na língua portuguesa, se vocês derem uma olhada nessas três disciplinas conforme as professoras trabalharam com interdisciplinaridade junto com o professor Alexandre, vocês vão ver as atividades, as diversas atividades nessa perspectiva, é isso que o professor está pedindo se não me falha a memória e daí vocês podem tocar uma ideia para enriquecer esse material para vocês estarem em sala de aula. Então pessoal, acho que é por aí, eu estou super disponível, super aberto para essa possibilidade, acho bacana, a gente poderia tentar pensar em quatro próximos webs aí, com os grupos de cada polo, pensando em uma outra alternativa também, vocês poderiam se organizar virtualmente, não sei se tem um instrumento aqui, se organizam, selecionem alguns planos, por exemplo, e a gente pode trabalhar com esses planos num encontro, então a gente pode fazer essa conversa e cada polo tem ali uma leitura sobre os planos que foram apresentados, sabe, e a gente poder conversar um pouco sobre isso, como vocês estão na primeira, ainda no primeiro momento do curso, se aproximando e se aprofundando mais conceitualmente, acho que pode ser muito importante esse movimento, então, se vocês conseguirem conversar com a professora Sandra sobre a necessidade dos prazos, acho que seria legal. Franciere, a ideia não é que vocês vão para o polo, mas que a gente faça um encontro por polo, então, por exemplo, o polo de laranjeiras, o polo de, sei lá, hoje a gente encontraria só com o polo de laranjeiras, então todo mundo que é de laranjeiras se conecta na sua casa, aquela coisa toda, e a gente conversa com laranjeiras. aí me encontro com o polo de Aralcária, Aralcária, não, Apucarana, Apucarana, perdão, de Apucarana, e a gente conversa com Apucarana, e assim por diante, o de Lapa e o de Prudentópolis, que está aqui pertinho, Prudentópolis, eu até penso, eu não encontro se o pessoal estiver perto, porque eu dou aula lá em Prudentópolis, eu ficaria tranquilo a gente poder pensar alguma coisa também. Acho que é isso, não sei como pensar, então, Valda, é isso que vocês estão colocando a questão, se vale a pena pensar numa prorrogação de prazo, se há tempo hábil para isso, se tem movimento para isso, e como a gente pode organizar esse processo. Então, eu gosto demais do encontro, eu gosto muito da possibilidade de a gente estar perto, mas eu entendo os limites e as condições precárias que a gente tem no sentido de tempo, espaço, dinâmica, de viagens, essa coisa toda, dos encontros, por exemplo, é longe pra caramba daqui, tem todo um deslocamento, vocês também estão longe dos polos, como é que é? Eu acho que vocês têm que priorizar, então, a gente pode priorizar juntos, então, como a gente pode organizar isso, vai muito do processo de gestão. Vocês têm mais alguma dúvida pontual, alguma coisa que tenha faltado eu falar, que eu não lembrei aqui, que vocês acham que é importante ou à disposição. Podemos nos despedir, vocês dão conta, o silêncio de vocês, nós temos agora 42 pessoas. Miriam, o que você quer pensar no relatório final? Me ajude um pouco melhor aqui na sua pergunta. É, Valda, eu concordo com você, acho que a gente precisa organizar melhor essa lógica, e eu me coloco à disposição na solução que for pensada, se for para os encontros presenciais, eu vou, numa boa, ou se for para fazer as webs, a gente faz as webs, e assim por diante. no relatório, Miriam, eu não sei se fica gravado, eu já falei um pouco sobre ele, mas eu falo um pouco de novo. A ideia do relatório final é uma síntese do trabalho de vocês, que inclusive contempla a perspectiva do plano, como vocês vão dizer para as pessoas o que ficou da disciplina, e é importante que vocês digam o que ficou a partir dos textos, dos filmes, das discussões produzidas, dos encontros, ou seja, como que isso consolida, ou o que consolida em vocês, na formação como pedagogas e pedagogos, essa disciplina. Então, o relatório faz um apanhado. O que eu estou pedindo do relatório é que vocês tragam aquilo que é significativo para vocês. Ou seja, vocês vão ter que conhecer o conceito de aprendizagem significativa e o que é significativo para vocês nesse processo e trazer isso no relatório. E acredito que a construção do plano vai ser muito importante para vocês dialogarem no relatório. Ele vai ser de uma riqueza gigante, porque ele articula todos os textos teóricos e aí, se vocês não quiserem trazer o Ausubel, se quiserem trazer só o Vygotsky, é fundamental. Inclusive, eu peço isso, trazer só o Vygotsky e não precisar trazer o Ausubel. O conceito de aprendizagem significativa também está presente no trabalho Vygotskyano. Então, deixa eu ver o que a Miriam escreveu aqui, que não consigo ler. Vamos colocar um ok aqui. Isso. De qualquer forma, se ficar alguma dúvida, vocês assistindo a conversa de hoje, ficar mais alguma dúvida, escrevam. Escrevam, mandem notícias que a gente responde isso rapidinho. Tá bom? Obrigado, Sandra. Eu que agradeço a participação de vocês e eu estou aqui super disponível. Às vezes, a gente não consegue dar conta na organização do material, no prazo, essa coisa toda. Eu reconheço que eu tenho uma dificuldade com prazos e a Patrícia quase morre do coração comigo, a professora Sandra, a Andréia. Eu peço desculpas. Sim, Giovanni, vai ficar gravada, vocês conseguem acessar, mas, de novo, colocam-me à disposição, é só entrar em contato aqui com a articulação, com os tutores, tutoras, que eu faço o contato e a gente vai conversando. Tá bom? Beijo, abraço pra vocês, uma boa noite e divirtam-se com essa disciplina, por favor. Um abraço.